Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Tô vindo aqui compartilhar esse vídeo pro canal. Hoje eu quero compartilhar a respeito de como que foi a minha transição das túnicas, né? Minha transição de vestes normais, vestes mundanas, na verdade, para as túnicas, né? É, bom, foi assim, eu comecei, no meu começo ali eu vestia algumas roupas, né? Roupinhas em cima do joelho, vestidinhos, roupas que eram lápis, saia lápis, enfim. Eu vestia, ia vestindo ali algumas roupas, sabe? Algumas roupas que eram mais ajustadas no corpo, mostrava mais roupas sem manga, né? Roupas coladinhas em cima, enfim. Eu gostava muito de usar aquelas saias chamadas sereias, sabe? Aquelas saias sereias que eram grudadas no quadril e bem embaixo, assim, aquele negócio rodê embaixo, assim. Então, eu gostava muito de usar esse tipo de roupa, né? Era uma roupa que acentuava muito a silhueta, né? Marcava. Mas é aquilo, né? A gente pensa que porque tá tampando o corpo, né? Tá ali tampando, só porque tá com tecido por cima, tá tampando o corpo, mas não tá. Na verdade, tá mostrando. Então, assim, usava essas roupas, né? E aí, Deus foi e me colocou no propósito de pano de saco. Nisso que ele me colocou no propósito de pano de saco, o Senhor falou comigo que só queria que eu... Quando eu saí desse propósito, só queria que eu andasse de saias godês. Só era pra mim andar de saias godês. E eu não podia mais usar saias lápis, né? Saias lápis, então, as godês eram abaixo do joelho e também teria que ser abaixo do joelho. E daí, assim foi. Eu comprei muitos tecidos, né? Eram todos estampados e tudo mais. Eu amava uma estampa. E daí, ali, eu fui comprando, comprando, comprando. Fiz muitas saias, mas eu não conseguia nem usar, porque o Senhor sempre me mandava ficar no propósito de pano de saco. E no propósito de pano de saco, eu fiquei durante quase três anos da minha vida nesse propósito do pano de saco. Eu tinha... Aí, tudo bem. Aí, fiquei nesse propósito das roupas saias godês... É, do propósito de pano de saco. Tinha as roupas que eram saias godês e tinha também camisetinhas. Eu gostava muito de usar camisetinha por dentro da saia godê. Não tem assim que marca a cintura. É... E também a gente sabe, né? Que quando marca a cintura, irmãos, não agrada o Espírito Santo. Por quê? Porque ali, a cintura, ela é a curva da mulher, né? Então, é uma coisa que provoca, né? A sensualidade, provoca a lascivia. E daí, enfim... E aí, eu... Quando eu saía desse propósito de pano de saco, eu queria usar essas saias godês minhas com essas blusinhas. E aí, Deus rapidamente me mandava voltar para o propósito de pano de saco. E assim eu fazia. E aí, depois, eu fui e passei... Usar vestidos eram longos, porém, todos eles amarrados na cintura, marcando a cintura. E Deus sempre me incomodava. Eu sempre ali tinha que voltar para o pano de saco, para o pano de saco e tudo mais. Eu ficava bem, assim, sabe? Triste com aquilo. Eu falava, por quê? Assim, o senhor está mandando andar de pano de saco, não sei o quê. Enfim. E aí, aconteceu que depois de um tempo, eu já no propósito de pano de saco, eu falei para o senhor, eu falei assim, eu quero muito sair desse propósito, preciso sair desse propósito, não aguento mais propósito. E aí, foi onde eu fui e o senhor falou, então, tudo bem. Então, costura roupas largas para você. Eu costurei, porém, estampadas. Eu já dei o testemunho aqui no vídeo, né? Aqui no canal, se você procurar alguns vídeos anteriores meus, você vai ver um testemunho que é onde eu conto que o senhor me mostrava as estampas, né? Que não agradavam a ele e tudo mais e tal. Então, aconteceu que eu passei por esse processo. Quando eu saí do pano de saco, eu comecei a costurar esses vestidos estampados, porém largos. E eu costurei e Deus mandou eu tirar por causa das estampas. E aí, eu nem tinha pago ainda os tecidos. Eu não queria tirar. Mas, enfim, né? A gente tem que obedecer e eu obedeci. Aí, foi onde eu comecei a costurar roupas que eram saias, godês e blusas 3 quartos. Tinha que tampar o cotovelo. Eram 3 quartos e eram aquelas saias godês. Eram no meio da canela. Minhas saias quase longas, né? Na verdade. Mas, eram no meio da canela porque eu não gosto de coisa arrastando no chão. Porque esgaça muito a roupa, não tem? Então, era lá no meio da canela, mas as minhas blusas eram todas por fora. Porque o senhor começou a me cobrar de não marcar minha cintura. E daí, eu costurei roupas, né? Conjuntos de... Por exemplo, eu costurava a blusa com a saia. Porém, a blusa tampando, assim, até embaixo da bunda, né? Até embaixo do glúteo, até embaixo, assim, né? No meio da coxa. E eu usava dessa maneira. Só que aí, o senhor continuou falando comigo que aquilo também estava de maneira lacivosa. Eu falei, Deus, o que o senhor quer? Meu Deus. Aí, foi onde eu tive a experiência do arrebatamento do inferno e tudo mais. E aí, foi onde... Eu perguntei a Deus. Falei assim, então, o que o senhor quer? Se não é pra mim usar dessa maneira. Se isso também é algo que não te agrada. E aí, foi onde o senhor, ele me mostrou, deu a visão da túnica. E aí, eu comecei a fazer túnica. Túnica, né? Pra glória de Deus, né? E hoje, eu uso só... Tenho túnica. Só uso túnica pra tudo, gente. Se eu tiver que entrar numa piscina, eu entro de túnica. Se eu tiver que ir na rua, eu vou de túnica. Se eu tiver que ir no banco, eu vou de túnica. Se eu tiver que dormir, eu durmo de túnica. Então, é... Hoje, é o que eu tenho. Eu já mostrei uma vez meu guarda-roupa pra vocês. E eu vou mostrar novamente. Eu não tenho muitas túnicas, tá? Eu tenho pouquíssimas túnicas, né? O senhor nem quer que eu fique aí me enchendo, me enchendo, me enchendo. Porque a gente sabe que isso também trabalha o consumismo. Ali, a gente acaba sendo uma pessoa que não tem necessidade de você ter tantas coisas. Você nem consegue usar tanto de coisas que você tem. Então, isso acaba sendo vaidade, né? Porque é uma coisa vã, uma coisa sem necessidade. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, as túnicas, algumas, né? Que estão aqui, tem um... Acho que são três que estão sujas. E essas que eu tenho aqui, a que eu tô vestida. Eu fiz o quê? Eu sempre falei, né? Que eu faço as túnicas de viscose. E eu tô passando aqui até pra isso também. Porque, assim, algumas pessoas já pediram túnicas, já. E eu enviei de viscose. Mas eu também venho fazer esse vídeo pra poder dizer que eu descobri um novo tecido, né? Um tecido onde ele é de algodão. E ele fica muito legal também na túnica. Por quê? Porque as túnicas de viscose, elas acabam desgastando com mais facilidade. Por ser um tecido muito fino, né? Que foi o tecido que o senhor me direcionou a fazer. Por quê? Porque ele não causa calor, né? A viscose também, ela é 100% viscose. Então, é um tecido que é fino. Só que o que que acontece? Ela esgassa muito rápido. Dependendo da viscose, ela acaba se desgastando muito rápido. Você coloca na máquina. Pra quem não lava a roupa na mão, né? Ela acaba soltando ali uns fiapinhos, assim, nas costuras, não tem? Então, gente, eu descobri, né? Um tecido que é muito bom pra fazer túnica. E eu tô gostando muito desse tecido, assim, pra glória de Deus. Né? É, louva a Deus por ter encontrado que é o tecido que é de algodão. E o algodão também é bem fresco, não é calorento. Porém, ele dura mais. Quando você joga na máquina e tudo mais, não fica tão esgaçado quanto essa daqui. Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô usando as de viscose pra ficar dentro de casa. E as de algodão pra poder sair, né? É, pra ir pra rua e tudo mais. Por quê? Porque dentro de casa, às vezes, eu sou dona de casa também, eu limpo a casa. Eu não tenho empregado, eu não tenho nada, né? Eu que faxina minha casa, eu que limpo, eu que lavo. Então, às vezes, a gente usa um pouco de cloro. E a viscose, ela é um tecido fígado e ela é um tecido que ela é, a cor dela, quando bate cloro, automaticamente já sai. Aí, ficam, tipo, umas seis pingados nela, assim, de branco, de cloro, sabe? Assim, e isso acaba muito rápido com a túnica, muito rápido mesmo. Então, é pra mim, que sou dona de casa, eu acredito que tem muitas mulheres também que, né? Que também são, assim como eu, são dona de casa, que cuidam das coisas de casa, fazem suas alfazerias de casa. E acaba, que acaba respingando alguma coisa na túnica. Porque ali, às vezes, mancha, às vezes, suja e é um pouco ruim pra poder tirar a mancha da viscose. Então, o senhor, né? Eu creio que o senhor me apresentou este tecido. E aí, eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, né? A diferença da túnica de viscose pra túnica, no caso, essa de algodão, tá bom? Vou pegar duas túnicas. Primeiro, eu vou mostrar aqui o guarda-roupa pra vocês, tá, gente? Eu vou mostrar essa parte aqui da minha das túnicas, né? Que eu já mostrei uma vez, mas eu vou tornar, mostrar, olha. Eu não tenho muitas túnicas, tá vendo? São poucas túnicas, mas olha só. Porque essas daqui, elas são de frio. Essas três são de frio. Essas daqui são as minhas combinações, né? Porque a combinação, ela suja mais rápido. Essas daqui, eu uso mais ou menos pra ficar em casa e tal, pra coisar. Mas essas daqui são as que eu estou falando que eu falei com vocês agora a respeito do tecido. Que é um tecido diferente. Eu vou aproximar aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas ele é diferente, ele é de algodão, elas, tá bom? É de algodão, algodão peruano. É um algodão peruano. É um algodão importado. É um pouco mais caro o valor dela, mas é muito bom porque ela acaba durando mais. E essas daqui, essas daqui já são as viscoses, né? Essas daqui já são as viscoses, tá vendo? Essas daqui. Eu vou pegar duas aqui pra vocês, pra poder ver a diferença de tecido como que é, tá? Em nome de Jesus, não sei se essa daqui você vai conseguir ver. Mas olha, essa daqui é uma túnica de algodão peruano, né? Que ela dura, né? Mas assim, eu senti que ela, sabe, quando você joga na máquina, ela tem uma diferença, né? Na... na... Perdão. Ela tem uma diferença, é, na composição mesmo, né? No caso. E na duração, durabilidade dela. Essa daqui já é uma túnica de viscose. Essa daqui minha, olha, ela aqui do lado, tá vendo? Ela... Essa daqui minha, ela já é uma túnica de viscose. Olha que eu percebo aqui, ó. Como que tem umas manchinhas nela, já tá vendo? Isso aqui é uma coisa que não sai... Não é porque eu não lavo a túnica. É porque a viscose, ela tem esse probleminha de, né? Se você, com o tempo, ela vai pegando umas manchas que parece nela, como elas são viscosas lisas, e que não sai. Então, acaba ficando uma túnica esgaçada. Uma túnica, é... sabe? Eu acabo usando somente mesmo pra dormir, pra ficar em casa, pra arrumar casa, enfim. Mas, gente, eu tô gostando muito desse material, tá? Eu vou mostrar mais uma pra vocês aqui, né? É um material que dura mais, ele tem uma durabilidade maior, tá? Essa daqui, né? Ela é uma... muito boa. Eu tô gostando de algodão peruano. Muito fresca também, porque algodão, ele é fresco, né? Então, gente, é o que eu estou gostando. E eu falei, eu vou fazer um vídeo pra mostrar pras mulheres, né?